Quem gosta de ir à escola dominical? Criança esperta, não falta escola dominical É lá que a gente aprende todas as historinhas da vida Então vamos lá, amiguinhos Vamos mostrar que a gente sabe tudo Criança sabe tudo, vocês vão ver Eu vou perguntar, elas vão responder Criança sabe tudo, vocês vão ver Eu vou perguntar, elas vão responder Quem foi que derrotou o gigante pés cair? Foi Davi, foi Davi Quem foi que derrotou o mil filhos teus? Foi Sassão, foi Sassão Quem foi jogado na cova dos leões? Foi Daniel, foi Daniel E quem ouviu uma voz lá do céu? Foi Samuel, foi Samuel Criança sabe tudo, vocês vão ver Eu vou perguntar, elas vão responder Criança sabe tudo, vocês vão ver Eu vou perguntar, elas vão responder Não faltem a escola dominical Quem foi que fez a arca quando Deus mandou? Foi Noé, foi Noé Quem foi que livrou do Egito o Israel? Foi Moisés, foi Moisés Quem foi aquele que orou e o sol parou? Foi Josué, foi Josué Quem morreu na cruz pra me salvar? Foi Jesus, só por me amar Criança sabe tudo, vocês vão ver Eu vou perguntar, elas vão responder Criança sabe tudo, vocês vão ver Criança sabe tudo, vocês vão ver Criança sabe tudo, vocês vão ver Eu vou perguntar, elas vão responder 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 Criança sabe ou não sabe? Sabe! E aonde é que a gente aprende tudo isso? Na escola dominical Muito bem